Bom dia, hoje é dia 17 de dezembro, estou aqui em Pato Branco com a Irmã Graça e eu vou mostrar um pouquinho a capela que eles construíram aqui, que foi dedicada ontem Olha só, ela é bem grande, ali o Andrei, estou filmando vocês É muito linda a capela, aqui eu vou mostrar a vista, olha só a vista que tem aqui, que linda Irmã Graça, esposa do presidente do ramo, deixa eu vir aqui fora, que daí dá para filmar melhor Olha só que linda a capela, muito chique, aliás eu adorei Pato Branco, que vontade de morar aqui Nossa, que linda que ela é, tem gandona, lá embaixo tem uma quadra E ao mesmo tempo estacionamento Dá um tchauzinho aí Dá um tchauzinho Até mais